Ô turma, tudo bom com vocês? Chique! Turma, faz um tempo que eu não apareço aqui pra falar com vocês, né? Mas eu venho hoje pra trazer um conteúdo, hum... Aproveitar que esse solzão saiu, dá uma olhada nela ali, ó, essa costelona. Ó, churrasqueirona já tá bombando ali no fogo, ó. E eu vou fazer um conteúdo pra vocês hoje, top! Vou fazer uma janela de costela, certo? Na lenha de pêssego, tá? Vou fazer, ó, é só acompanhando pra vocês verem. E vou coitar, acabar com aquele mito de que, ah, eu não posso fazer churrasco na lenha porque estraga minha churrasqueira. Mentira, mentira, e eu vou acabar com isso. Tudo tem um tempo, tudo tem a hora, tudo tem o momento certo. Beleza? Acompanha aí, quem não me segue no TikTok, Instagram, começa a seguir, se inscreve lá no meu canal, no YouTube. Beleza? Vamos pra cima pra mais um conteúdo. Chique! Aqui, ó, acabei de colocar lenha, ó, a gente vai colocando de pouquinho, ó. Não adianta forrar de lenha também, não, ó. Aqui a lenha, eu vou deixar esse braseiro, na hora que essa lenha virar braseiro, aí eu ponho a carne. Turma, ó, já tô com o solofano aqui, ó, passar ele aqui. Ó, eu compro esse solofano aqui, ele vende de folha solta, tá? Eu ia dar essa dica pra vocês também. Ele é bom porque, assim, ele é mais largo, né? Vou colocar um pouquinho mais de sal aqui. Então, ele é mais largo e, ó, tá vendo? Porque aquele de rolo, ele é bom? Ele é bom, mas ele não é largo assim, tá? Aqui eu vou passar duas folhas e vamos pra cima, beleza? Turma, ó, já passei o solofano, tá? Agora eu vou vir com papel alumínio. Pode passar sem preguiça, turma, pode passar bastante. Vamos fazer um papel alumínio aqui, assim, ó. Faça essas... Eu não corto essas pontinhas aqui que... Ah, eu não corto. Eu acho melhor deixar também, ó. Vamos passando com papel alumínio. Pode passar à vontade. Fazer... Fazer ela certinho, certo? Na hora que eu colocar na churrasqueira, agora eu vou gravando tudo pra vocês. Beleza? Ó, vou abrir ela aqui, ela já ficou... Já tá aqui faz duas horinhas, dá pra ficar só uma, né? Ó, e agora eu vou fazer ela... Ó, vou dar aquela abridona nela aqui. Ela já tá cozida, já, ó. Vou fazê-la agora, agora é a hora de deixar ela defumadinha. Já coloquei um pouco de lenha aqui, ó. Ó, os ossinhos já... Tá saltado pra fora, ó. O aviãozinho passou aqui, que aqui é terra dos aviões, ó. Os ossinhos já tá tudo pra fora, já, ó. Agora é a hora da gente trabalhar nela. Chique? Tô mostrando pra vocês aí. Turma, ó. Do jeito que eu falei pra vocês, ó. Ó o líquido. Ó, tá vendo? Se ela tá pronta pra comer, degustar, ó. E foi feita na lenha. Todo mundo acha que, ah, vou fazer na lenha. A lenha não tem nada a ver com, com... Ah, eu vou fazer na lenha, tem que fazer lixão, não. Tá vendo? Se ela tá aguada. Deixa eu ver essa parte de cima aqui, faz. Só pra... Ó, tá vendo? Tá desmanchando, ó. Ó, ó. Ó o líquido dentro dela, ó. Mais um conteúdo pra vocês aí. Pra quebrar esse mito aí de que, ah, eu vou fazer na lenha, tem que ser na... No chão, não. Tá aqui. Tá aqui.